Não seria substituir a adubação mineral pela orgânica? Claro que não. É o seguinte, nós fizemos uma série de trabalhos, aliás, na história da cafeicultura tem cerca de 21, 22 trabalhos de longa duração, com 5, 6 safras, realizados no Brasil todo. São Paulo, desde a época do IAC, de 1946, os trabalhos com 9, 11 safras, tem em Minas Gerais, no Cerrado, trabalhos com 6 safras, tem na Zona da Mata, tem em Pernambuco, em Garanhuns, para vocês terem uma ideia, tem em Mato Grosso do Sul. Então, a adubação associada mineral e orgânica, ela já é estudada há muito tempo, ela apresenta respostas muito positivas, e o que vai condicionar você utilizar isso ou não, essa associação da mineral e orgânica, é o custo dos insumos. O custo dos insumos minerais depende do dólar, correto? O custo dos insumos orgânicos depende principalmente do frete, então, da distância que estão as fontes do produtor. Por exemplo, região aqui do Triângulo Mineiro, existem fornecedores ali de compostos orgânicos ali, oriundos de granjas, tem bastante. No norte de Minas, tem fornecedores de estercos de galinha também, em grande quantidade, né? No estado de São Paulo, tem aquela cidade lá que é cheia de granjas. Então, os municípios que estão próximos a essas fontes orgânicas, consequentemente, o frete vai ser mais barato, porque as fontes orgânicas, nós temos que usar pelo menos 5 toneladas. Isso que as pesquisas e os nossos prognósticos, na maior parte das lavouras, mostram. Com 5 toneladas de esterco de galinha, você tem um aporte aí de em torno de 35%, 45% de todo o seu NPK, né? Isso varia muito, obviamente, devido à produtividade esperada, né? E os teores do solo de potássio, de fósforo, de nitrogênio, não. Então, você consegue substituir 35%, 45% de toda a sua adubação, utilizando essas fontes orgânicas, esses remineralizadores, que não dependem exclusivamente do dólar. Então, os produtores que ainda não fazem isso, vão buscar, né? Entendo eu, deveriam, essa substituição parcial da adubação mineral pela orgânica e mineral. Você vai usar os estercos, você vai usar a sua palha de café. Então, quem tem uma grande colheita, tem produzido aí bastante sacas por hectare, vai ter um grande aporte de palha de café para estar sendo utilizada. Dentro de certos limites, a palha de café entrega muito potássio e não desequilibra as reações do solo na relação CN, entendeu? Você deve mudar entre 5 e 7 toneladas de palha de café, no máximo. Obviamente, não é todo ano que você vai ter, na sua lavoura, 5, 7 toneladas de palha de café para você estar reaplicando nos seus talhões mais desfistados, né? Então, você tem os orgânicos que você tem a palha de café. E aí, você tem que começar a considerar nas suas adumações as reservas. Então, o que seria? Os teorios no solo. Então, você tem que melhorar, aperfeiçoar a sua análise das análises do solo para ver com o que você pode contar ali naquelas reservas, sendo o potássio, sendo o fósforo. E também, toda aquela quantidade de nutrientes que o próprio pé de café te fornece. Então, por exemplo, lavouras mais adultas, lavouras da quinta safra em diante, elas têm uma quantidade de matéria seca muito grande. A taxa de renovação de folhas, ela é enorme. Tem trabalhos que mostram que é de 5 mil a 7 mil quilos por hectare de matéria seca que você tem, oriundo da queda natural das folhas. Você vê folhas de café, tem um teor mais ou menos de 30 gramas por quilo. E de potássio, 25 gramas por quilo. 5 mil quilos desse material, já te dá aí uma quantidade razoável de INK que você deve considerar nas suas adubações. Outra coisa, nós fizemos um trabalho estudando a quantidade dos nutrientes que as podas podem vir a fornecer para nós. Quando você tem uma lavoura podada, seja decote, esqueletamento, dependendo da frequência de podas e também da intensidade dessa poda, você tem um aporte maior de matéria seca e, consequentemente, de nutrientes. Esse material, quando cai no solo e é devidamente incorporado, você tem que incorporar isso no solo através da trinchagem ou passar uma grade, ele também fornece nutrientes, fontes consideráveis. Então, em anos como esse de crise, que a gente está falando, você deve considerar todos esses aspectos aí. Você pode considerar as podas, você pode considerar o uso de culturas intercalárias no meio da rua do café e somando todos esses nutrientes e descontando da sua adubação mineral total, utilizando os alvos externos e devidamente incorporando e aproveitando melhor todo o sistema da lavoura. Então, não seria substituir a mineral pela orgânica, jamais. Se você produz a mineral pela orgânica, você produz menos. Os trabalhos todos mostram isso. É uma associação. E também a sapiência do agrônomo para estar considerando esses teores aí oriundos da própria planta. E também das culturas intercalárias. Seria essa a resposta.